Olá meninas, tudo bem com vocês? Agora eu vou dar uma voltinha lá no Boqueirão Apesar de ser terça-feira até que o trânsito está intenso Olha o céu como está lindo, olha que lindo Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu estou indo lá no Boqueirão e eu vou mostrar um pouco para vocês as lojas lá, tá? Para vocês conhecerem o Boqueirão aqui de Praia Grande, São Paulo Olha como o céu está belíssimo, meninas Está um peito tão gostoso É bom passear um pouco estranhamente Porque só ficar dentro de casa com essa pandemia A pessoa enlouquece, não é mesmo? Eu vou lá no centro Resolvi algumas coisas Eu vou mostrar para vocês Para quem não conhece, a Praia Grande é uma cidade turística, recebe muito turista No final de semana No final de semana No final de semana No final do ano também No dezembro, janeiro e fevereiro Tem muita gente por aqui Sempre vem gente porque tem muitas praias, né? E praia é duro de bola mesmo Estaliamente, né? Eu gravo porque eu sei que muitas pessoas não conhecem Gostam te ver, né? Eu também gosto de ver assim Eu também gosto de ver assim As cidades, conhecer os lugares Mesmo pelo Youtube Porque é como se você viajasse com uma pessoa A Cidade na cidade Então, o tempo está chegando Não é só um lugar Eu acho que eu tenho que estar chegando Hoje é esse lugar Para você ver, a Cidade está chegando Você não tem que estar chegando Eu que não tem nada Hoje eu vou entrar Então, porque ele tem uma coisa o maridinho, o gatinho 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 Tratidão a Deus, né? Com Deus, se proporcionar Com essa natureza belíssima Aqui é o Centro Comercial de Praia Grande Aqui tem várias lojas Eu vim aqui na Pernambucana Resolvi algumas coisinhas Por ser uma terça-feira O movimento está bem grande Aqui é o Centro Comercial de Praia Grande Aqui é o Centro Comercial de Praia Grande Aqui no Centro do Boquerão Temos aqui a Igreja Universal E vamos que vamos Olha o perfume da Eliana R$ 109 Ele tem um cheirinho bem gostoso Olha, meninas Que brincos bonitinhos R$ 25,99 R$ 15,99 Gracinha E esse arquinho, olha R$ 26,99 Que fofinho Olha, que fofinho Olha, que fofinha Nossa, amei Olha, que fofinha Olha Olha, que linda é essa R$ 29,99 R$ 25,99 Esse conjuntinho aqui, olha R$ 25,99 Que da hora Olha Olha que brinco lintinho Meninas Meninas Que enlouquecida R$ 20,00 Gostaram? Eu vim resolver algumas coisinhas aqui na perna bocana Estou mostrando para vocês Algumas coisinhas Olha que fofinho Conjuntinho R$ 25,99 Olha Vou mostrar de longe Que assim está Olha 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 que fofinho esse Olha Que gracinha É um conjuntinho R$ 25,99 Está mais nessa pegada Os preços Pelo que eu estou vendo R$ 25,99 Uma gracinha Olha Vem assim também Esse Ó R$ 20,00 Olha Fez conjuntinho Gosta muito de batom Olha Olha Nossa Olha aqui é o centro Meu filho Olha Que rapaz lindo Fala aí Oi filho Olha Que lindo Olha Filhinho Agora sentimos aqui nessa lanchonete Vamos lanchar Trouxe meu lenço umedecido Para limpar minhas mãozinhas Olha Já passei na minha mão Meu filho já passou Olha E agora estamos esperando Para o salgado chegar 9 de fevereiro Tá meninas Uma terça-feira Hoje nosso lanche Pastéis Espirra Olha Que delícia E aí Estão servidas Os caldinhos de cana Que delícia Eu vou tomar uma coquinha Só mais uma coquinha Mas eu gosto também de caldo de cana Eu vou tomar uma coquinha Então vamos que vamos Agora eu vou lanchar Muitíssimo obrigada pela sua companhia Tá Minhas princesas Deus abençoe ricamente a todos vocês Espero que vocês tenham gostado Desse passeio comigo hoje Aqui na cidade de Praia Grande Um beijo bem carinhoso E tchau tchau Tchau